E aí pessoal que acompanha o canal, faça você mesmo, vem aqui ó, dá um pequeno review né, pra vocês, de uma luva para motociclista que eu comprei no Shopee, tá pessoal, é uma luva réplica da Alpinistar, ela vem aqui no saquinho da Alpinistar, tá vendo, um saquinho simples com a marca da Alpinistar aqui, eu já abri para poder verificar né, e tá aqui uma luvinha né, uma réplica, não é uma luva original tá pessoal, eu comprei no site da Shopee, tá aqui a luvinha né, e no site lá, o que que eu quero falar para vocês, essa luva custou barato, uma luva da Alpinistar desse modelo aqui, desse tipo, custa no mínimo aí, 350, 300, entre 300 e 400 reais, essa luva me custou 100 reais, o preço dela no site né, eu não tenho como mostrar para vocês agora que eu tô gravando aqui com o celular né, então vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem lá e ver, tá na faixa de 110 reais, eu consegui pagar né, na promoção 7 do 7 do Shopee né, eu paguei 96 reais ou 94, não me lembro agora, teve desconto, então comprei a luvinha né, eu tava precisando então de uma luva, uma luva barata com 100 reais, você não compra uma luva com essas proteções aqui ó, tá pessoal, não consegue comprar e tá bem difícil comprar uma luva de couro com 100 reais né, então tá aqui ó, uma réplica da Alpinistar, vem aqui com o manual tá, eles tentaram fazer um negócio até bonitinho, vou arrancar aqui ó, tava com o lacrezinho, vem com o manual, tem português, inglês, várias línguas aqui o manual tá, bem feitinho, papel bom do manual, tá vendo aqui ó, então, mas não é original tá pessoal, a gente vê até pelo tipo de letra aqui ó, que se eu chegar aqui bem perto pra vocês poderem ver ó, e dar um foco aqui ó, vocês vão ver que a impressão desse papel não é aquela impressão bem nítida né, principalmente aqui ó, na letra que tá em negrito aqui, não é aquela impressão bem nítida, então dá pra ver que é um negócio feito né, aí ó, aqui ó, tá vendo, negócio feito é uma cópia, uma réplica, então esse material aqui, ele não é couro, apesar de no site da Shopee eles estarem vendendo isso aqui como um material material de couro, não é couro tá pessoal, uma luva macia ó, vem até com a etiqueta aqui ó, Alpinistar, tá vendo, mas não é de couro, então ó, deixa eu ver o que que vem escrito aqui no manual, poliuretano, rubo sintetic later lighting, poliéster, tá vendo, nada de couro, né, então vamos colocar aqui na mão pra gente ver como é que ela fica, uma luva dessa de couro quando é nova, ela é bem rígida, tá pessoal, bem rígida mesmo, você vai amaciar, opa, desculpa que eu esbarrei no tripé da câmera, vai amaciar a luva com o tempo, então aqui ó, olha como é que a luva fica na mão, tá vendo, ó, veste bem, é macia, né, e esse material aqui, ele é aquele material, eu não sei se vocês já compraram uma bolsa de couro sintético, um sapato de couro sintético, que quando passa o tempo, o material começa a descascar essa pelezinha e esfarela, o material não fica fraco, ele só sai uma pelezinha bem fininha e perde a cor, então esse material aqui dessa luva é exatamente aquele material, então o que é que eu quero passar pra vocês, é uma luva que não é pra você comprar, ó, apesar de ser uma luva bonita e tudo, ó, tem a proteção aqui, não é uma luva pra você comprar, pra deixar guardada e usar em finais de semana, quando você for viajar, é aquela luva que fica guardada lá, usa uma vez a cada dois meses, a cada três meses, por que que eu tô dizendo isso? Porque esse material, usando ou não usando, e eu falo com propriedade, porque eu trabalho com artigos de couro, tá pessoal, esse material aqui, usando ou não usando, ele vai descascar, com o passar do tempo, é um ano, um ano e meio aí, ele começa a descascar, né, então eu vou botar pra uso, hoje é dia 10 de julho, tá, de 2023, tá vendo, ó, a luva com a mão fechada, ó, que belezinha, bonita, tá, bonita a luva, é, 10 de julho de 2023, eu paguei 98 reais, e tô passando aqui, o meu feedback pra vocês sobre essa luvinha, valeu a pena? Na minha opinião, sim, pelo preço que custou, você não tem uma luva com a proteção dessa daqui, ó, no punho, de jeito nenhum, você não vai comprar uma luva dessa com 100 reais, né, principalmente da Alpine Star, tá, então você tem aqui um visual, né, Alpine Star, luva bonita, né, você vai comprar ciente de que não é uma luva original, tá pessoal, então tá aí pra vocês, vai tá o link aí embaixo na descrição do vídeo, pra vocês, se quiserem entrar no site da Shopee, dá uma olhada, tem outras cores, tem ela toda preta, tem ela preta com branco, tem azul com branco, se não me engano, e tem cinza com branco também, não tenho certeza, eu comprei vermelha, porque minha moto tem os detalhes vermelhos, então, eu tenho uma jaqueta vermelha, então, pra combinar com meus equipamentos de proteção, então tá aí, pra vocês, né, uma prévia, né, uma avaliação, meu feedback sobre essa luvinha, gostei, e uma outra coisa, em relação ao couro, que esse material tem de vantagem, o couro, ele absorve a água, apesar de você comprar luvas de couro e serem impermeáveis, ela vai ficando pesada com, quando vai molhando, né, se você pegar um tempo muito grande na chuva, ela vai absorvendo a água e fica pesada na mão, essa daqui não, esse material aqui repele a água, melhor do que o couro, tem essa vantagem também, então, tá aí, ó, baratinho, você vai pagar barato numa réplica de uma luva Alpine Star, tá pessoal, então, a minha, o meu feedback aí pra vocês, quem gostou do vídeo, vou deixar aí na tela outros vídeos aí do canal, pra você assistir, né, peça o seu like, o seu joinha, compartilha esse vídeo aí com seus amigos que andam de moto, né, e aguardo vocês aí, no próximo vídeo do canal, faça você mesmo.